O meu menino Jesus O meu menino tão belo Onde foste a nascer Ao rigor do caramelo Ao rigor do caramelo E o meu menino Jesus Não queiras menino ser No rigor do caramelo A neve te faz gemer A neve te faz gemer O menino da senhora Chama a paia São José Que lhe trouxe uns sapatinhos Da feira de Santo André Da feira de Santo André O menino chora, chora Chora pelos sapatinhos Acha quem lhe dé as solas Que eu lhe darei os saldinhos Que eu lhe darei os saldinhos Que eu lhe darei os saldinhos